Esso fogo no monte A água, o deserto, respiro de vida Para os nossos secos, Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover És a mão que me cura Me traz esperança Em Ti eu encontro A paz pra minha alma Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Oh, nossa amada Santo Espírito, venha mover Se mova aqui outra vez Santo Espírito, Santo Espírito Venha mover Se nós temos Se nós temos Se nós temos Se nós temos Teu poder Tudo podes fazer Se nós temos Santo Espírito, venha mover Se nós temos Se nós temos Se nós temos Se nós temos Teu poder Tudo podes fazer Se nós temos Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Oh, nossa amada Santo Espírito, venha mover Sim, nós te desejamos Santo Espírito, venha a mover Santo Espírito, doce Espírito Nós te desejamos Santo Espírito de Deus, nos envolva neste lugar Santo Espírito de Deus, nos envolva Oh Espírito Santo, derrama mais sobre nós Mais sobre nós Que venha o Teu reino Que venha o Teu reino E seja feito o Teu querer E seja feito a Tua vontade, Deus Sobre nós, vem mais sobre nós Vem mais sobre nós, fogos de Deus Oh, vem, oh, vem, como fogo Oh, nós te aderramos Nós te desejamos Mais, mas Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem Somos de vida, somos de vida Sem nós temos, sem nós temos Teu poder tudo pode fazer Sem nós temos, Santo Espírito vem Sem nós temos, sem nós temos Teu poder tudo pode fazer Sem nós temos, Santo Espírito vem Sem nós temos, Santo Espírito vem Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa tu um som fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Esse meu coração Vem, recebe hoje Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando Teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo